Fala aí galera, quem fala aqui é o Lucas e o Luciano, vamos jogar agora Fall Guns Primeira vez, né, Lucas, vamos jogar Então vamos jogar aí? Sim, e bora lá pro vídeo, deixa eu te falar uma coisa É um online, um contra o outro, é online Quem chegou aqui dá o like Se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações E olha pra câmera aqui É isso aí galera, vamos pro jogo Eu até vi aqui a câmera Estamos assim olhando assim, falando e olhando Bora pro jogo, né Olha aqui Então eu vou começar a jogar, né Quando comecei o primeiro, galera, vai jogar jogo online, né, Fall Guns É, 57 pessoas jogando Vamos ver, vai, tem que ser rápido, hein Ser rápido, hein Ser rápido, hein Ser rápido, hein Vamos galera, vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Oh my God Aê Primeiro vai ser o Lucas, galera Depois o pai Depois é eu, hein Depois eu de novo, depois o pai Vai, fala louco, você caiu Depois eu vou mostrar a nossa skin que a gente tem, não é, pai Capricho aí, hein Tá Eu vou dar risada se eu bater Ah, 41 pessoas tem que ganhar Vai, vai, vai E basta isso, vai ser feito Vai, vai Oh my God Entrei Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Pode ser eu bater de cara Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ninguém passou ainda Vai, vai, vai Vai, vai Fica aí, fica aí Pula, pula Vai, vai, presta atenção Abre, 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 abre Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pula, pula Pula, pula O pregado me mandou Corre, corre Desculpa O que foi? O que foi? Eliminado? Eliminado do Ju Agora é minha vez, hein, galera Estou ruim Sabia que eu era o Ju Sabia? Eu sabia Sabia Muito difícil jogar, né? Olha, vou te falar quem que é o... Quem que é o... Quem que joga monte de jogo Quem é? E ele... Ele nunca perde Quem que é? Felipe Felipe tá aqui e não tá aqui hoje É Mas todo dia ele vem aqui, no ano que vem ele tá jogando E depois... Ele tá assiado Depois na hora de fecha ele tá ganhando tudo A gente tá mal assiado nesse jogo É Próximo jogo da Rufi vai jogar com nós, hein, galera É Próximo jogo Vamos deixar ele jogar, porque o bicho é bom, hein? É É E... E... E o próximo jogo... É... É aquele jogo lá, o Minecraft que a gente tava jogando e depois a gente parou É, tem que fazer o último capítulo do Minecraft Danger Não, Minecraft normal Eu e Felipe tava jogando Não Tem que fazer também o último capítulo do Minecraft Danger, né? É Depois Mas vamos fazer também, né? Continuação Vamos primeiro fazer a do Minecraft, né? Porque a galera tá esperando o Minecraft, não é? É O Minecraft Danger Mas... 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 Silêncio agora, agora eu vou jogar, hein? Vamos concentrar no jogo, hein? Mas... Nossa, esse aqui é difícil, hein? Mas... Mas esse... É... Esse... Esse... O Felipe ama esse... Esse aparte Consegue? Consegue? Sim, ele consegue Vamos, 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 vamos 3, 2... 1... Go! Não Não A gente vai chamar a galera de levo Ih, galera Eu depois nem vou mostrar uma surpresa, não é, pai? Pra galera Go! Tchiiiihihihi Ha! Nossa! Antes de acabar o finalzinho do vídeo, a gente vai mostrar esse turco preto, não é fácil? Mais verdade? Finalzinho? 40 pessoas Não! Nossa, eu acho que eu fui agora Caiu, tenho que passar esse barco Nossa, velho! Você tem que passar esse barco Ai! Ai, meu Deus! Mas espera! Tô! Que que? Tô! Que maluco! Maluco do céu! São 20 anos, vai ver que tá bom! Ah, não! Nossa, eu perdi! Fim do round! Fim do round! Galera, depois eu vou mostrar uma trupe do olho, que é minha! Agora é o Lucas, você jogou ou quer ir de novo? Eu vou mostrar de novo! Sim! Não, você jogou ou você quer ir de novo? Não, você jogou ou você quer ir de novo? Depois a gente vai ter surpresa, não é claro? Surpresa! Vamos fazer um daily vlog depois mostrando a surpresa do Lucas, né Lucas? Vamos fazer um vídeo! Galera, guarda aí que no próximo vídeo você vai ter uma surpresa pra vocês! A gente não presou! Um mosquito aqui! Um mosquitinho passando aí! Tchau! Isso é uma corte! O pai tá passando uns 3 mil cortes, né pai? Aqui na nossa casa, não é? Mas o mosquito, ele tá com um corte em flor de hoje, não é? A carne é longa, né? Muito calor, galera! Tá aqui! Olha lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Porta malucas! É o que eu tava jogando! É o mesmo? Não é o mesmo? É o mesmo! Não é o mesmo? Não é o outro. Essa porta tá com festa, esse corpo tá com festa! É uma coisa a mim! Mas eu tava jogando a porta aqui abre festa! Olha se eu consigo, vai! Tava jogando a porta que abre festa! O que que é bônus aqui eu sou muito ruim? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Tá perdido? Acho que tá ali no meio! Tá ali no meio! 3, 2, 1, GO! O que é gol? O que é gol? O que é gol? Não, o meu chão é prima, não é? Esse tem que bater Ainda bem que você fica por último pra todo mundo ficar batendo, não é? Pra ver qual que é pra gente ficar andando, não é? Bateu e pulou Vai dar, vai dar Vai, vai Vai Corre, corre, vamos passar Vamos passar Nós ficamos Tá bonito Primeira vez na vida que passamos Eu eliminado Vamos ver, quem vai cair pra baixo agora E galera Eu vou te falar uma coisa 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 galera Olha pra cá pra você falar Comenta bastante que jogo você quer, né? Roblox Você quer assistir Minecraft, Minecraft Dangerous Minecraft por celular Videogames Tem que saber, rapaz A galera que escolhe Vamos lá Vamos lá, segundo round aí Isso é difícil, hein? Opa! Os mosquitos Os mosquitos Não, panilongos Eles passam na sua areia acelerando, né pai? Eu vou agora Você tem que pegar o rabo Você tem que pegar o rabo, não O rabo da pessoa O rabo branco O rabo amarelo Tem que pegar o rabo Do amarelo Rabo? É, rabo de Rabo de raposa É, você procura a pessoa que tá com o rabo E chega perto dela E pega o rabo E pega o rabo Rabo de raposa Tá bom? Aquele ali, ó Tem que olhar quem tá com o rabo de raposa amarelo Pegar o rabo Pegar o rabo de pessoa Pessoa Rabo de raposa Pessoa Pessoa O rabo de raposa Eu lembro que ele jogava Tem que pegar a pessoa que tá com o rabo de raposa O rabo de raposa Pegar o rabo de raposa O senhor está com raposo e raposo Raposo O senhor está com raposo e raposo amarelo Pai, esse vídeo mostra essa surpresa e vou fazer uma live Pela reação do Fê, o que ele achou, não é pai? Não entendi muito bem isso, João Não é pai? Joga o seu último então Depois a gente A gente não pode me mostrar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou fazer tudo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fica quietinho Um beijo a hora Um beijo a hora Fica quietinho Não cantando nada Eu acho que a galera manda até deslikes Tão triste que tá né pai E a gente não mostra Você fica falando ele dando deslikes Vamos bichinho E galera tipo uma coisa que a gente Quando o pai tá dormindo pai É o pangolão que passa Um rosto na Coreia Olha lá vai lá Gira gira em Jogo gira gira Isso tá bom esse aqui 3 3 3 2 1 Go Você confundiu pai Vai 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 Isso Ai O pai é o cachorro queijo Vai Presta atenção Nossa Vai vai Pra outro lado Pula Isso Pula 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 bem né pai Nossa Te deu sorte Vai Presta atenção Você vai ganhar Nossa Você vai Sai daí Sai daí Pula Vai Pula 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 Isso Vai 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 Eu passei bem na hora Passou Vai agora Passa Passou Muito bem Agora vai no meio No meio Eu vou pular né pai Pula Vai ganhar né pai Vai ganhar Vai ganhar Vai no meio No meio A frente Pula Pula Ai Que diabos Eu vou passar para você Como é que dá tempo Ah Ai Meu Deus Meu Deus já, ó, já to quase to quase já to falando to falando brinca falei? to falando como faz? fã 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 perdeu ai o último o seguinte 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 olha tem essa cor galera não que não é a cor que eu ia falar Ainda tem que mudar a roupa Ainda tem que ganhar esse jogo Senta aqui direito e não dá pra você Ah, mas eu estou sossegado Vou dormir, tá bom? Fica pronta ai seus Você vai tomar seus likes Guarda Galera, o Lucas dormiu Bota os likes ai galera Vamos o jogo? Vamos começar Nossa não começa mais esse jogo Vou até dormir Começou, começou Portas malucas Mas que não, o Lucas é o mesmo lá Olha o Lucas Aquelas portas lá Não deixou ir Aquelas portas lá Não deixou ir Vai olhando onde o pessoal abre Você vai entrando Eu vou atrás E que o pessoal não conseguiu abrir nenhuma Eu espero até alguém abrir Depois eu corro Você na frente ai, abre Tem que ser Ai minha cabeça! Pula Pula não vai né? Olha lá Nossa, olha aqui Pula também Ai! Ai o Lucas, você vai perder O cara me empurrou Tá dormindo? Vai no campo lá Vai pula, você não pula? Você quer ganhar como? Você não pula? Você está em último já Eu quero Pula Eu não estou vendo Eu não estou vendo esse peixe Perdeu Não importa, não importa, sabia? Então vou mostrar essa surpresa hoje Cadê? 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 Então nós vamos ficando por aqui galera Um beijo Cadê? 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 Cadê Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê 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 Cadê? Cadê 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 Cad